E se você perdeu a chave que abre a gaveta de chips do seu celular, nesse vídeo aqui eu te mostro de maneira bem rápida e direta alguns objetos que você pode utilizar paliativamente para substituir essa chave. Seja bem-vindo ao canal Guia Life Tech, eu sou o Rafael, sem mais delongas vamos lá. Bom, a dica aqui é bem simples e rápida, você pode utilizar um clipe, neste caso aqui eu estou utilizando um tamanho 4 de clipe ou pelo menos é o que diz na caixa quando eu comprei, só você pressionar e aqui como não é o objeto padrão, não é aquela chavinha padrão, você tem que tomar cuidado com o objeto que você está colocando aqui na gavetinha, não utilize objetos que quebrem facilmente como por exemplo palito de dente ou alguma coisa muito fina, tem que ter relativamente esse mesmo diâmetro aqui, então você vai pressionar aqui, já veio a gavetinha para fora. Da mesma forma que você pode utilizar também um brinco, então colocamos aqui novamente, pegamos um brinco e pressionamos e pronto. E de último paliativo aqui, geralmente a maioria desses objetos vai ser itens femininos, né? Nós temos esse clipe de cabelo, podemos colocar aqui e saiu também. Também funciona com agulhas de costurar e tudo mais, porém dependendo do tamanho da agulha não vai entrar aqui e a parte pontuda eu acho um pouco arriscada porque ela é bem pontinha mesmo e talvez se você inclinar aqui da maneira errada, essa ponta pode quebrar aqui dentro. Então eu recomendo utilizar outros objetos que não tenha pontinha final mais fina aí do que o objeto em si. Se você olhar o clipe de cabelo, o clipe de papel e o brinco, tem o mesmo diâmetro de ponta a ponta aqui, diminuindo o risco de quebrar aqui dentro. Com isso eu espero ter ajudado com essa dica bem simples e rápida, se sim, deixe seu gostei no vídeo e comentário aí embaixo do que você achou aqui do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!